O Milito sabe da sua capacidade, sabe da sua dinâmica, sabe da sua paixão, ele tanto comenta e a gente observa a cada sessão de treinamento o máximo que ele pode se envolver durante o trabalho ele faz. Ele está muito bem alinhado com a comissão técnica permanente que nós temos, existe um alinhamento de ideias, de conceitos, então o trabalho flui, existe uma clareza de ideias, didaticamente também ele é muito bom, então a avaliação é super positiva e aos pouquinhos o time vai ganhando a cara que ele trabalha diariamente. Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho a frente do comando da equipe. E sobre bastidores, dentro do que você puder falar, o que você vai falar, nós estamos acompanhando, a gente vê que o Santos, a Lúcia e a Patrícia, ao que parece o que podia parar, o Grêmio está muito perto de conseguir contratar o Edenilson e sobre o interesse também dos agregiões do Atlético, que hoje não pode olhar para aquela pancada que ele recebeu atrás, por favor. Bom, o Edenilson foi dado como certo, mas não é nada concreto, sondagem, especulação, conversa, mas nada muito avançado. Realmente o Patrick viaja amanhã, já faz os exames lá em Santos para poder ser anunciado. E o Jemerson, nenhuma possibilidade de sair, já sabemos da importância, do momento que a gente vive e é um jogador que o Benito conta para a temporada. Vitor, e o torcedor do Atlético não pode esperar alguma chegada até o dia 19, já que tem essa perda do Patrick e tem essa situação chata do Rubens que aconteceu hoje? Pode deixar ele até mais tempo afastado? Bom, Igor, acho que não temos tempo para isso, né? Ainda mais que a gente entenda que seja uma situação emergencial, nós temos que manejar dentro do elenco as possibilidades que nós temos. Para essa janela alguma reposição é impossível pelo tempo, até porque nós não tínhamos planejado fazer nenhum movimento de chegada agora, apostando na continuidade, na qualidade do nosso elenco e apostando nisso também para a sequência. Sabemos que nós temos um elenco bem qualificado, um elenco equilibrado, inclusive com o consentimento e a anuência do treinador para que a gente possa manter esse elenco. Obviamente que a janela de julho é diferente, podemos aí pensar em uma outra reposição, em alguma outra chegada. Pode ser que aconteça também recebemos propostas, no mercado a gente não controla, quem controla é quem manda a proposta. Então, temos o nosso planejamento, mas nós temos que ficar atento a tudo, né? Mas para essa janela realmente é impossível fazer qualquer momento. Vitor, você falou que por enquanto não tem nada fechado pelo Ederilson, mas há possibilidade até sexta-feira? Tem negociação? Bom, houve uma conversa, mas nada concreto. Vamos ver o que pode acontecer nesses próximos dias. E o Jemerson garantido para essa janela, pelo menos? Como eu falei, o Jemerson é um jogador que faz parte dos planos do Galo, com a anuência e o pedido do treinador. Então, tem dentro de um jogador importante, tem contrato e continua com a gente. Vitor, aspecto psicológico do time do Atlético, porque tem um clássico, né? E tem um peso na área em meio do Atlético, mas não venceu o Cruzeiro. Como é que você vê essa situação do lado psicológico após o empate com a gente? Na verdade, jogar em casa não pode ser um peso para a gente. Pelo contrato, tem que ser a nossa força e sabemos da evolução, sabemos da capacidade dessa equipe para poder mobilizar, porque a frustração hoje é pelo resultado, não pela performance. Então, internamente ali avaliamos que a performance foi boa, o time jogou bem, teve chance de fazer um placar maior. Acabamos sendo punidos ali por uma desatenção, mas nada que comprometa a nossa confiança e o trabalho que vem sendo feito. É buscar transformar essa frustração e motivação, porque tenho certeza que ficaremos em um grande jogo no final de semana. É algo que nós estamos conversando internamente, pode ser que aconteça, como falei, estamos avaliados, mas como também falei anteriormente, é um jogador importante, que é um titular, então podemos sim considerar uma renovação de contrato, até pela frequência que ele vem tendo, foi titular com três treinadores diferentes, então consideramos que é um jogador importante para ele. E a situação do Zaratio? O Zaratio é um atleta importante, a gente sabe da sua dinâmica, sabe da capacidade e sabe o que ele representa para a nossa equipe. Então, já tivemos, inclusive, uma conversa inicial com o seu representante, no mesmo dia que nós fomos à Argentina para falar com o Milito, aproveitamos isso aí, fizemos uma aproximação, então é uma situação que nós devemos caminhar, porque tanto o clube quanto o atleta existe um interesse muito grande em fazer essa extensão de contrato. Vitor, o árbitro Yurelino da Cruz foi afastado pela CBF, depois daquele que veio no último domingo. Como o Departamento de Futebol recebeu esse avançamento, se você está otimista para a gestão de campeonato, em relação à arbitragem? Bom, a arbitragem é sempre um tema sensível, que provoca muita discussão, mas acho que a gente, ao invés de criticar, tem que buscar o caminho para poder identificar onde pode evoluir. E eu sou sempre favorável e defensor da profissionalização da arbitragem. A gente vê, às vezes, uma falha nessa preparação. Assim como o atleta se prepara diariamente, ele é funcionário de uma instituição para poder entregar o seu melhor, e ainda assim é, o árbitro também se prepara, mas talvez não tenha profundidade de conceitos e de preparação suficiente para que esse nível de críticas e problemas diminuam durante o decorrer da temporada. Então, é um tema que a gente tem que considerar sempre no sentido de buscar evoluções. E, para mim, a profissionalização é um caminho que, se não se resolve, mas te dá mais credibilidade no que diz respeito à arbitragem.